Música Um trabalhador rural perde a casa em um incêndio. Agora o homem doente, pai de quatro filhos, pede a sua ajuda para tentar reconstruir a vida. Você vai acompanhar essa reportagem com a Lenilda Cavalcante. A Lenilda tem os detalhes, veja. Olha, Glória Silva, o incêndio aconteceu na tarde da última segunda-feira, dia 27, quando este trabalhador, o senhor Edmilson da Silva Lima, de 60 anos de idade, estava no roçado trabalhando, quando ele foi avisado por vizinhos que sua casa estava pegando fogo. Mas olha só, a localidade não tinha nem como chamar o corpo de bombeiros, porque a residência, a pequena propriedade do senhor Edmilson, fica localizada no quilômetro 77 da estrada Transacriana, no ramal do Felipe, mais 5 quilômetros de ramal, quer dizer, era impossível para o corpo de bombeiros se deslocar aqui de Rio Branco, quando chegasse lá, realmente só ia encontrar cinzas. Não teve como salvar absolutamente nada, porque quando ele foi avisado, saiu do roçado, quando chegou lá, praticamente só estavam as cinzas. Você pode acompanhar pelas fotografias que foram tiradas pelo senhor Edmilson, que conseguiu uma máquina de um amigo e fez as fotografias para que os nossos telespectadores pudessem aí ver a situação em que ele ficou. Um trabalhador rural, pai de quatro filhos e, diga-se de passagem, está doente, precisando passar por uma cirurgia delicada e agora, para completar, perdeu tudo, absolutamente tudo. Mas não perdeu a fé e nem a coragem de trabalhar mesmo estando doente. O que precisa é da ajuda e da solidariedade, né, senhor Edmilson? Exatamente, eu peço a ajuda dos amigos. O que eu passei, estou assistindo a dor grande, então, como falar, eu quero ajuda, eu quero material de construção, cimento, quem puder me ajudar, tijolo, cobertura, prego, essas coisas, roupa que nós estamos sem roupa, só com a roupa do corpo, quem puder ajudar, faz isso, a coisa que eu quero. Portanto, se você puder ajudar o senhor Edmilson, entre em contato com esse telefone que aparece agora em seu vídeo para que ele possa recomeçar. O senhor Edmilson é muito difícil, né, com 60 anos de idade, recomeçar, mas tem que ter coragem, tem que ter fé e ir para frente. É, é muito difícil, mas como eu sou muito trabalhador, não me entrego e quero conseguir o meu objetivo e ser feliz com a minha família. Mas para isso o senhor está precisando, nesse momento, da ajuda, da solidariedade das pessoas. É, estou precisando da ajuda das pessoas que me ajudam, dos amigos que me conhecem, me dê essa ajuda. Olha, você pode entrar em contato com esse telefone que aparece agora no seu vídeo, 99599526715, é isso, né? E 99740708. 99740778 ou 99526715. Se você puder ajudar, ajude. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.